Você conhece esta personagem, é a Agente Carter, e ela vestindo essa roupa, vou contar a você um pouco mais do que está acontecendo aqui nessa imagem e o que vem por aí. Mas antes, você faz o seguinte, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo no canal do YouTube e nos segue no Instagram para acompanhar tudo o que estiver acontecendo no nosso IGTV, também deixa o seu comentário, todos os dois tem campo aberto para você falar o que você quer, se você gosta da PEG, se você quer vê-la de volta, se você gostou dela no final ali, Vingadores, com o Capitão, aquela vidinha que ela sempre desejou, mas vamos para a notícia. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, What If? É, cara, Harley Attawell, Attawell, eu acho que é assim que fala, né, que é a Agente Carter do cinema e da série, vai voltar na série animada What If, né, E na série animada, ela vai fazer o dublar a voz da própria personagem que ela já fez todo o tempo e vai ganhar este uniforme, uma versão, né, diferente do Capitão América, mas um pouquinho parecida, só que feminina, pois é, a produção será acompanhada por Ashley, não sei o que lá na molesta, e o What If reimagina os eventos de cada um dos 23 filmes do MCU, o que significa que a animação terá um episódio para cada longa, quase todo o elenco do MCU retornará para a série de animação que imagina possibilidades diferentes para o filme já lançado nos estúdios. Já falamos disso aqui, vai chegar em 2021 no Disney+, não tem ainda um mês, nem o dia, né, certinho, mas a gente já tinha falado, é tipo assim, Se no lugar do Capitão fosse uma Capitã, né, se no lugar de Tony Stark fosse a esposa dele, se no lugar, essas coisas, são possibilidades que não aconteceram, mas que poderiam acontecer, digamos, numa dimensão paralela, então é isso que vai estar aí presente em What If, são animações que mostram essas possibilidades acontecendo em séries, como seria, como ficaria, se os poderes fossem diferentes, se o vilão fosse outro, se a situação do momento ali fosse outra, e por aí vai, isso vai ser interessantíssimo, cara, então é só a gente esperar o Disney+, chegar, depois que chegar, esperar para 2021 chegar o What If, Mas antes vai ter muita coisa no Disney+, aí, legal demais, para a gente poder estar acompanhando, né, e eu estou muito ansioso para ver várias coisas como a do meu vagabundo, a série do Visão e da Wanda, é, ah, tanta coisa, tanta coisa, cara, agora eu quero saber, e você? Você está ansioso para ver o que por lá? Coloca aqui embaixo, está aberto para você, e vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo, e vai fazendo aquelas outras coisas que eu digo direto, seguir no Instagram, compartilhar, é tudo aí, vai, agora, e aí, cara, olha só, que lindão, né?